Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio na fazenda periferro, deixa eu tomar um golão d'água Tô na correria aqui galera, porque chegou um caminhão pra descarregar ali Com a comida do nosso gado que a gente vai tá comprando aí, tá? Então chegou ali, a gente vai lá descarregar Já tem um barracão novo que foi construído lá também Cara, eu vou lá de caminhoneta que é bem mais rápido né galera Ficar ali pra trás do nosso pasto que a gente fez aí nos últimos vídeos Então o caminhão chegou lá né, o cara me ligou aqui, o motorista do caminhão Então a gente vai lá descarregar já, daí a gente já libera ele também E daí a gente já pode ir atrás do nosso gado né, porque daí a comida já chegou Tá de boa, beleza? Hoje o céu tá bonito, então não tem previsão de chuva Vamos aproveitar pra adiantar, também quero passar aí um herbicida né Aqui nessas matos aí, ó, as ervas daninhas tá vindo antes do feijão já E aí a gente tem isso aí pra tá fazendo tá galera Ó, vou mostrar pra vocês o novo barracão ali Já vamos entrando aqui mesmo, não dá nada Aqui não vai ser plantado nada Eu vou plantar capim né, no meio das laranjas ali Que a gente plantou E aí a gente vai colocar o capim né, plantar a grama ali tá Mas pra cá não vai ser plantado nada aí Vai ser sempre compactado porque vai ser andado com carro, com caminhão É tudo essas coisas aí tá E também galera, a partir dos próximos vídeos Acho que sai semana que vem Vai vir um funcionário aqui trabalhar comigo Vou tá contratando porque precisa né, não tem jeito Precisamos de ajuda tá Ó o caminhão aí que trouxe Bom, trouxe a comida do gado aqui Tudo estrechado, fazendo a pé de ferro, nossa encomenda aqui ó Então partes estrechadas, tem bastante Tem 1800, cada saco tem 50 litros Então tem saco pra caramba aqui Tudo pro gado né A gente vai comprar gado de corte né, o Nelore aí Também vai comprar gado pra leite tá Vamos trabalhar com os dois tipos aí Aí aqui eu comprei, isso daqui é água eu acho Aí tem o herbicida E tem o adubo aí que eu também comprei E já pedi pra trazer tudo na mesma viagem Então galera, bora descarregar né o bichão velho aqui Vou pegar o trator que já tá ficando aqui Mais pra esse lado Ó o novo barracão Um barracão bem simples, porém muito funcional Sabe por que que é funcional? Olha aqui ó Tamo aqui cuidando do gado, das laranjas Vem aqui ó Pode comer, abre as janelas, tudo Já vê como é que tá o laranjal ó É, tem aqui um moinho de café ali ó Faz o café na hora E se quiser pode tirar uma soneca aqui também né Que é o lugar pra dormir Então é muito funcional, muito bom Aqui em cima tem tipo um mezanino Isso daqui né Aí se quiser deixar alguma coisa mais em cima aqui ó Deixa aqui em cima também E vamos começar a trabalhar com esse trator aqui O vometão tá com problema né Ele tá muito leve a traseira Nem colocando peso Ele não tá adiantando Então eu vou trabalhar com esse daqui Pra gente ver se consegue resolver o problema E aí eu carreguei já de semente né Nossa semeadeira aqui ó Isso daqui também chegou agora esses dias Uma Lizard Lancer 600 tá Fechou então rapaziada Vamos lá Evoluir aqui hoje No videozão Vamos lá descarregar tudo aquilo ali Eu vou trazer pro barracão aqui mesmo Então por isso que eu falei Que provavelmente aqui vai ficar Bem compactado né Essa parte aqui do Da nossa fazenda Porque a gente vai mexer muito né Trator aí Um monte de coisa Nem mostrei o caminhão pra vocês né Mas se trata De um 142H Um V8 Lindo demais né Aí galera ó Que top Carregadão Na Vanderlei Daqui a pouco O motorista dele já vai Carpir o gato né Vamos apurar aqui Ele tem que fazer Outras cargas hein Não dá pra gente Ficar enrolando o cara não Então vamos lá Vamos mostrar Descarregando Pelo jeito Tá melhor de trabalhar com O TL mesmo né Mas isso é um problema Do mod né Claro que um Valmeta É muito mais pesado Que um TL tá Mas aí como O mod tá leve Eu não posso fazer nada né Aí ó galera Vai ser dessa maneira Hoje Os trabalhos tá Aí a gente terminando aqui Eu vou Pegar Já vai ser Provavelmente vai estar dia Já Vou pegar E vou lá comprar o gado Vamos pegar um freteiro também Pra puxar o gado Pro nozinho Aí ele vai puxando Que tem bastante gado E vamos estar comprando ali Da fazenda Saudade Eles tem gado lá Pra vender Já que não tem Um comerciante De animais fixo A gente compra deles né Vamos colocar uns Lá em cima Já aproveitar Esse espaço aí Aí também Fica longe De umidade né Esse sal aqui Aí ó Filé Saiu de boa Se volta vazio Dá pra meter marcha Essa ideia da semente Atrás né Com o lança E é bom Economizar uma grana Com contrapeso Eu vou até vender Depois aquele contrapeso Que a gente tem lá Que usava no Valmet Vou usar assim Tirar essa daqui Depois a gente tira Aquela outra Do outro lado Que bonito esse caminhão Arba ligada Projeto aí De um futuro caminhão Da fazenda Um 142 Esse né Apaixonei no bicho No toco Assim ainda Colocamos Numa carreta Né Granileira No cider Pra gente Não tem muita função Aqui No granel Rapaz Faz um estrago Né Outra coisa Por enquanto Eu tenho que Comprar esterco Pra pôr Nas laranjas Tá Então a gente vai Comprar Também já tem Um lugar pra você Comprá-la Aqui no mapa Que foi colocado Aí depois Se minhas vacas Começarem A dar o esterco Né Aí a gente Não precisa comprar E aí já sobra Mais grana No nosso bolso Tá E por isso também Galera Por essa quantidade De serviços Esse aqui Acho que eu vou Pôr embaixo Porque ele vai Eita cara Ixi Maria Deu ruim aqui Tá Vamos só ajeitar ele Aqui então Por esse tanto De serviços Que a gente tem Que eu vou tá Aí abrindo Né Essa vaga Aí Já vou ver Alguém fixo Que já tem o costume De jogar com a gente Que é o Diegão Tá parado Diz que tá com saudade De jogar Aí Nas séries Então Ele vai vir aí Toda sexta-feira Tá ajudando a gente Aqui a gravar E agora O formato dos vídeos Tudo mais longo Tá rapaz Vocês vão ver Que o tempo Dos vídeos Do canal Vai aumentar Bastante Em relação Já não era Muito pequeno Mas a gente Vai fazer vídeos De média Tudo 40 minutos 35 Inclusive No farm Simulei Todos os jogos Que a gente Trazer Pra quem gosta De vídeo grande Tamo junto Bora lá Fazer uns vídeos Assim eu consigo Fazer mais coisas Também Eu gosto mais Gosto mais Eu jogo mais Aí fica mais gostoso A dinâmica Senão eu tenho que Ficar resumindo muito Eu quase não jogo Daí eu vivo Só pra editar Aí perde a graça Né Cara Clica no canal Pra jogar E no fim Quando vê Tá só Editando vídeos Cê é louco Os vídeos São Pra ser mais longos Aí A parte Já tão sendo Né Mas os de farm Também Não só Os de Construction Esse aqui Será que vai ficar Ou será que ele vai cair Epa Ficou Bom demais Isso aqui Vai ficar compactado Vai ficar bom Né Essa frente aqui Pra carregar as coisas Né Carregar os caminhões E aí Fazer uma porradinha De coisa Aqui O meu depósito De strume Vai ser aqui Ó Na frente Tá Então que eu vou fazer Um lugar Apropriado Tudo Vou largando Assim no chão Vai formando Meio que um depósito De strume Agora Será que vai ser Mais fácil De acertar Ó A câmera interna Foi mais fácil Vamos ver O palitozinho estrechado Assim fica bonito E bom que ele fica Ajeitadinho Estrache é esse Plástico Que eles passam Em volta dos palitos Tá Quando a carga É muito alta Assim Ou tem muito Pardo É colocado Pra dar mais Estabilidade Pro palito Não ficar Caindo Essa caída No caso Ela chega Filé No ponto De entrega Esses barracões Do grangeiro Né Acho que é grangeiro Vergaminho Acho que Mólico também Caramba São todos tops Eu só tô usando deles Aqui Ultimamente Na verdade Todas as séries Esse aqui é outro Que é jóia Tudo aí no modhub Você tá baixando Tá Bem de boa Pode baixar aí Pra console E também No pc Vamos ajeitar aqui Esse da frente Pôr ele mais pra trás Porque agora A gente vai jogar Os outros ali em cima Né Demorando um pouco De amanhecer Esse dia Hoje Já tá mais claro Né Mas A gente tá descarregando Muito rápido Vi que teve gente Que gostou Aí né Do modelo De fazenda Sistema Que a gente implementou Aqui né É um sistema Que a gente trabalha Com lavoura Com a pecuária Também com a floresta Então é por isso Que a gente tem Bastante árvore Na fazenda Tá Floresta Na vida real Tem a função De Emite menos Aí poluição Né A floresta Vai filtrar mais Vamos dizer assim Tá A parte do gado Ali E Aqui no jogo É porque eu gostei mesmo Então é uma segurança Se ali na frente A gente talvez Não consiga pagar Um empréstimo Tem essas árvores Pra derrubar Mas eu vi que teve gente Que pediu pra Fazer no farm 22 Também Enfim Dá pra fazer sim Bem de boa Aí galera Vamos descarregar Os herbicidas Agora Vou tá deixando Aqui também Não tem problema Fica bem no meio Da fazenda Aí lá Eu deixo mais É Pra maquinários Os nossos barracões Mesmo Aqui como vai ter um Meio que um caseiro Também né Pode tá dormindo Ali Carregar seca Que eu saio Do homem É já que tem Opção de dormir Tem uma cozinha Tem tudo ali Aí a gente deixa Deixa assim mesmo Sem problema Aí dá pra deixar Essas coisas aqui Que não tem perigo Vou jogar lá Pra lá também Eu vou colocar Mas no fim Eles ainda não viram A gambiarra Que a gente comprou Mas foi uma gambiarra Brasileira mesmo Pra passar a veneno Bem legal Vamos deixar aqui Pra não ficar Na frente da escada E não ficar também Do lado da ração Mas futuramente Quando começar A expandir Outras lavouras Que a gente pretende Expandir a nossa fazenda Pra outra lavoura Aí a gente vai pegar E vai comprar Um pulverizador No alto propilíduo Tava vendo Um pla Que usa peças Lá de onde irei Acho que é a própria De onde irei Que fabrica Como segunda linha Talvez seja isso Ou se não Eu tava vendo Um KF O pulverizador KF tem corte de sessão Tudo Bichão é bruto E o playa É maior É muito grande Então um dos dois Que a gente vai estar Comprando futuramente Assim que eu abri Uma roça a mais Pelo menos tem que ter Senão não compensa Esse aqui pesou Um pouco mais Que a Dianteira do bicho Já Chega a calçar Ai caramba Vocês viram? Você tá doido Quase que a gente Tomei um Pra por Bicho Entortou de um jeito Que eu achei Que ia Ia virar Deu certo Deu tranquilo Essa hora do dia É a mais bonita Que eu acho Assim A iluminação dela Esse sol bem amarelhinho Assim Pô Gosto demais Essa hora É É Sete horas Por aí Agora são Sete e sete É Que fica do torto É Arrastandinho Assim Até vai Vai Que fica Marca no chão Vai lá Essa senhora Se precisar se plantar De novo Ia ter que passar Um pé de pato Subsolador Mas é isso aí galera Tá descarregado Agora a gente vai Lá comprar o gado Já vamos ligar Aí pro cara É galera É só chamar o motorista Agora né E vai-se embora 142 Descarregado V8 Agora é só com ele Seguir viagem Beleza Enquanto isso A gente vai ajeitando aqui E já vamos sair também Atrás do nosso gado Então a gente já volta Beleza Então vamos simbora Aí galera Vamos lá O motorista já saiu daqui A gente vai agora Encontrar aí O rapaz Do frete Da Do gado Vamos lá Pra gente combinar Pra ele carregar Pra nós Se for esse canhão Que a gente acabou De descarregar Vocês viram No começo do vídeo E agora Eu vou com a caminhonete Mesmo encontrar O rapaz E já Era galerinha Ah tá lá O maluco já Cê é doido Bicho anda né Aí nós No fim Também vamos pra cá Pro sentido Pra fazenda Só que A gente vai pegar Mais pra direita Porque O freteiro Diz que tá esperando O próximo Mas ele não sabe Onde fica Fazendo Então a gente vai Tentar achar Ele primeiro A gente vai Reto Pra ver Se não Encontra Ele por aqui Não Adessa O louco Tá aqui Por perto Aí Daí A gente já Leva ele Ali Vou subir Pra cá Ver se não Encontra Ele ali Ali em cima Vamos lá Pra ver Já vamos aproveitar Andar aí Pouco Pelo mapa Então vamos Ver se esse louco Não tá Por aqui Olha que céu Bonito Olha que clima Bonito Pra gente Tá mexendo Na nossa roça Passando veneno Tá Eu vou levar ele Até lá Aí ele já Vai saber o caminho Aí ele Que você vira Enquanto a gente Vai pulverizando Tá Vamos aproveitar Pra pulverizar Por aqui Aproveitar né Que o céuzão Tá muito bonito Aqui na cama De fora Pra gente ver Se não Acho louco Parado Ah lá Já vi Ele tá num voo Com esse boiadeiro Já visualizei O bicho velho Tá ali na frente Fechou galerinha Beleza É um Constellation Na boiadeiro Dois eixos Que vai tá levando Pra gente Mas Ah bicho velho Esse aqui Pra conversar Com o louco Ó o boiadeiro Dois eixos Que massa Topzera Azaco O burredutor E tudo No bicho Aí galera Então essa aqui É a fazenda Saudade Tá A sede dela Tá aqui E aqui Tá o nosso gado Que é o gado Novo Custou pra gente 80 mil 707 Esse gado Aqui Que a gente Investiu Esse valor Nas bichas velhas Então são umas Vaca leiteirona Topzera E tem uns Decortons Nelore Topzera Também Aqui ó Uns bichos Bão aí Pra carne Tá E tá chegando Aqui o freteiro É galera O cara da Scania Teve que Pegar e Assumir o Beota O Constellation Não deu conta Quebrou Estragou Bicho velho Aqui a Kombi Não veio Aí veio Scania Aí ó Rei da estrada Eita doido Uma carretinha Dois eixos Sobe que sobe Cuidado com as minhas vacas Olha Então vai bastante Gado aí Nessa Nessa carretinha E aí a gente vai E ele vai ficar Transportando A gente só carrega Porque ele não consegue Carregar A gente carrega Que é dono da fazenda E daí ele fica Responsável Por estar transportando Ele vai dar Reg Então o carregamento É feito aqui Vamos abrir a porteira E vamos começar A carregar Pode ser Essas aí mesmo Não tem problema Beleza Fechou Confirmar E fecha Já era Agora é com ele Ele que vai transportar Esse vai nosso gado Aí galera Começando a ser transportado Da fazenda saudade Para a fazenda pé de ferro Eita Vamos embora Nós vamos sair por aqui Para não ficar Andando atrás dele Então é os trampinhos Aí na fazenda Alguns que dão mais trabalho Tipo esse Tem alguns que são Mais de boa Mas são Trampos legais Serviços legais Para estar fazendo Eu vou por cima Essa estrada Tudo estrada de chão Mas é um chão batido Então Dá para você sentar O cacete Pensa que descobrimos Um atalho Sem querer Aí ó Rapidão Estamos aqui na fazenda E esse feijão aí Está começando A me preocupar galera Bicho não nasce Aí é tudo plantado Pelo menos Nem sai da terra Está como cultivo ainda Então eu acho Que pegou Não morreu Senão daria como Não germinar Fazer o que Vamos ver O que vai dar Enquanto ele não chega Porque vai avisar A hora que chegar A gente vai jogando Semento de capim No meio das laranjas A caminheta Vou estar deixando aqui Vamos ver se a porteira Está aberta Está fechada Ele já entra Já deixa aqui Tudo certinho A gente só vem Descarrega E já era A porteira está aberta Beleza Então vamos lá Pegar o trator lá E começar a jogar Um capim No meio Das laranjas Aí tem dois aviões Que ficam passando ali Eu achava que era um só Ih rapaz Já está chegando Lá Mandar em terceira Já vou encostar lá Também para estar Descarregando Espera que está chegando Já Uma remessa Entrou bem certinho Eita Pega Rapaz Aí sim Aí dá gosto Do motorista Essa caçamba Que eu vou estar Buscando adubo Fazer um morro Por aqui É aqui que a gente Tem que descarregar Ó Vamos ver se vai Vai dar ré Aqui Azar Bicho Sabe engatar A ré Nesse Vim Aí galera Medi E nove Já medi dez Agora A gente ficou Descarregando E carregando Aqui bem no fim Eu nem fui ainda Fazer aquilo de lá Eu estava ajeitando As coisas aqui Coloquei uma bomba Para colocar água Aqui porque eu não Vou ter tempo De ficar abastecendo Sempre Depois eu vou Vim aqui A gente tem um reboque Para buscar água Só vou aumentar O nível E ela mantendo O nível alto De água E daí a comida Depois a gente já Vai vir alimentar Os bichos Aqui Só tem mais uma Viagem agora Para ele fazer Daqui a pouco Ele deve estar chegando Provavelmente Está almoçando Agora E a gente vai aproveitar Então Vai dar um galeto Para jogar Essas sementes De capinha Falhou Feia a grama O pasto Do bicho Mas é isso Essa é a nossa Integração Agora A parte da pecuária Está começando A fazer Efeito Aqui na fazenda Jogar em terceira B Essa grama Aqui Não sei Qual é a distância Que ele joga Então vou pegar Essa fileira De cal E a gente vai Até o fim Já vai ver Agora Como é que vai Ficar Legal Bicho Escapou Isso aqui Escapou Aí não dá certo Ligar agora Vamos lá Vamos ver É Assim ficou Ficou curto Passar um pouco Mais para lá Maria Rapaziada Passar em terceira Aqui Está no acelerador De mão Aqui mesmo Vai faltar Um pouco De capinha Agora vai Agora vai Agora vai Fica bom Se vai Nascer Tudo O capim A grama Então Esse é mais um manejo Aqui da fazenda Pé-de-ferro Em breve Eu compro Um pouco De esterco Vou jogar esterco Aqui E colocar água Para elas Eu não coloquei Ainda Desde que eu plantei Até aqui Tá bom Vamos entrar Nessa outra linha Ali vai pegar Né Essa linha Não é possível Que não pegue Jogando Mais Estamos montando Uma fazenda Top Vim já Todas as colheitas Aqui Vai ser Um ganho a mais Ganho extra A produção Do laranja O ano todo Aí Só corre Para o braço Fazendo Bastante investimento Para isso Já Se se deligar Liguei agora Soltei O tempo Do freio O bicho Vai E o bom É que Não gasta Muito capim Olha Como é Que ele Trabalha É Caindo a semente Ali Ele vai Jogando Nem sei Do que marca Que é Essa daqui Não é Licenciado O ataque Deu Então essa aqui é a fase espalhando o capim No meio do laranjal No episódio de hoje Então já vimos aí descarregando o caminhão Já fomos atrás do gado Já tá quase chegando outra carga Só tá esperando o rapaz terminar de almoçar Já vem mais uma carinha ali De boi né E aí a gente ainda precisa pulverizar né Pra matar a erva da minha e também não vir Essa daí dá boa, é bem rapidão Porque o campo não são muito largos Não são muito grandes O nosso pulverizador da frente O pulverizador gambiarra Tá lá em cima no outro barracão Já vamos lá buscar o bicho Também já mostro pra vocês quanto a gente gastou do frete Que vai ficar como aluguel de veículos Que é o custo do frete das coisas Zueiras à parte Mas uma fazenda sai que tá Acertado Olha eu tô passando agora aqui Pra nascer também do lado esquerdo Capim Não vai chegar a encostar lá Vai ter um espaço Então dá tranquilo Aqui deixa o cara meio tonto Aqui dentro Mas vamos passar aqui Pra deixar meio parinho Meio padrão Bom que isso aqui é uma vez só Não precisa plantar mais Beleza já desliguei Tirar da aceleração manual Porque berra né galera Mas é o mais certo pra você fazer Pra não ficar trabalhando No pé Então vamos subir de caminhete lá Pegar o pulverizador E aí eu já dou uma ligada aí pro motorista Ver se ele chega pra entregar Mais três vaquinhas que ficou lá O PL hoje vai ficar por aqui mesmo Deixar ele assim mesmo Engatado Precisa de um banho né Tem que dar um banho Em todos os meus tratores Tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto